A CIDADE NO BRASIL 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 Toda a nossa tossaria Com raízes conventuais Tem muita xila Tem xila depois de norte a sul Nós vamos encontrar vários doces Tem umas caixas giríssimas e uns efeitos muito interessantes E vários docinhos E aqui, olha Isto não tem glúten Hoje trago aqui uma receita que também não tem glúten Podem utilizar É amêndoa, tem alfarroba E tem fécula de batata Mas podem utilizar outra farinha sem glúten Da vossa preferência Vou utilizar um açúcar não refinado Que eu gosto muito também neste tipo de tossaria É açúcar mascavado E eu vou falar então das quantidades 250 de açúcar mascavado 6 ovos 120 gramas de farinha de alfarroba 250 de farinha de amêndoa 250 de xila escorrida E é fácil de encontrar a xila? Encontram nas lojas que vendem também produtos para bolos Também vão encontrar Porque depois existem frascos nos supermercados com muito açúcar E é quase líquida Não vale a pena utilizarem essa Se não encontrarem Não coloquem Pronto Menos o ingrediente Mais vale Mais vale Estar a acrescentar açúcar Exatamente Depois tem aqui uma colher de sopa de canela Duas colheres de fermento Sem glúten Está bem? E eu utilizo aqui um bocadinho mais Por causa do glúten Não temos o trigo Não temos o glúten do trigo Podemos utilizar o trigo de saraceno aqui Também é uma boa opção Mas como não temos Eu utilizo um bocadinho mais de fermento Pronto E vou utilizar azeite Em vez de utilizar a manteiga Ou outro Então vamos lá Como não temos muito tempo Eu já acelerei aqui Começamos então a bater Os seis ovos Com açúcar Está bem? Ok Ao fim de oito a dez minutos Vão ter assim um creme Convém que deixem bater bem Para ficar mesmo bem dissolvido Olha E tu vais entrar então aqui Neste lado Para estriar aqui O abertal está a sujar Olha E eu forrei então uma forma Vou utilizar esta forma Vai parecer um brownie Depois Vai dar assim uma No final vai ficar O untei com azeite Mas isto está escuro Porque o açúcar é escuro É castanho escuro Exatamente E forrei com papel vegetal Eu acho que já está Porque eu já tinha realmente dissolvido E batido aqui bem E vamos retirar Vamos retirar Vamos proteger-nos E vamos retirar Agora acrescentamos, vamos acrescentar, sim, olha, podes, aquelas varas são sempre melhores para misturar, nestes bolos que são mais fofinhos, dissolve melhor, não é? É, cria mais ar, exato, não perdemos o ar que tivemos a trabalhar, ok. Pronto, misturamos então a amêndoa. Lembra a quantidade de amêndoa só? São 250, 250 gramas e eu vou fazer aqui uma coisa, que é misturar as farinhas, misturamos então a farinha de alfarroba, 120 gramas, aqui estão 4 colheres de farinha sem glúten, são colheres rasas, está bem? Não vamos, são 2, 3, e 4, sim, mais um bocadinho, são 4 colheres de farinha, e aqui o fermento que já está aqui medido, portanto fazemos aqui esta mistura toda dos pós, quando são uns secos, misturamos todos. É engraçado porque as pessoas lá em casa, que é o que eu penso, muitas vezes é nas quantidades, porque isto acaba por ser um bolo grande. Sim, podem fazer à vossa medida, sim, claro, é proporcional, depois tem é que, eu digo sempre isto, porque as pessoas fazem, utilizam a mesma forma para várias medidas, e depois os bolos ficam mais secos, e reclamam porque ficam muito secos. Aqui nós temos esta questão de, vamos então fazer, vamos já avançar, e peneiramos, e ao mesmo tempo vamos não mexer, envolver, está bem? Assim, de baixo para cima, e vais envolvendo. Minha docinha já me, eu sei envolver das crianças, para não perder, mais uma vez, para não perdermos aquele ar que tivemos ali a trabalhar, não é? Este cheiro intenso é o que? É a alfavoba, já, que já se sente, não é? E a canela também já está aqui, começa a... Fica muito aromático, e quem for alérgico também ao chocolate, é uma alternativa, é menos calórico, tem aqui uma série de... Ser alérgico ao chocolate é duro? É dureza, eu também acho, eu também acho. Está a coisa boa, por acaso eu cada vez gosto mais de chocolate, sou viciada em chocolate negra, 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 negra. Adoro, tem aquele com flor de sal... E cacau também é puro, não é? Em grão, sem nada, já se consegue encontrar, não é? Encontrar, sim, acho que hoje em dia a vida dessas pessoas é mais fácil. Isto fica mesmo muito mais espesso. Fica mais espesso, sem desculpar. E, é assim, a alfavoba, ela é... Ela absorve muito a água dos ovos, não é? Neste caso, absorve muito líquido. Por isso também, os bolos têm tendência para ficarem um pouquinho mais secos. Não deixar secar no forno completamente. Se deixarmos ainda, picarmos, ainda estiver assim meio úmido... Não, não está mal. Melhor, melhor, não é? Pois eu tenho pena que não utilizemos mais este ingrediente. Tu usas muito? Para... Eu utilizo, eu utilizo... Eu vou utilizando, mas gostava de utilizar mais para... Em pão, biscoitos e outras... Portanto, e aqui, principalmente... No sul estão habituados, mas aqui no norte não se utiliza tanto. Aliás, o algarve é típico, não é? Claro, faz parte dos doces, e misturar. Portanto, isso já está. Quem diria que não é chocolate? Olha, e agora vamos então adicionar... Eu vou tirar esta colherzinha. A chila. A chila. E vou... Sabe-se o que é que eu prefiro? Passar para esta... Bates e passas para esta colher, para não se envolverem os filhos nessa... Nessa... Isso. E agora... Esta chila, se for escorrida... Isto faz parte de um dos meus cursos também, que é fazer compotas e doces de fruta... E também ensina a fazer o doce de chila. Pronto. Isto, infelizmente, a única forma que nós temos de conservar é o açúcar, não é? Podemos fazer e cozer, mas depois não temos como conservar. Isto dá algum trabalho. E onde é que se é? Da abóbora. Da abóbora. Da abóbora. Da abóbora, chila. Eu tinha essa ideia de... Chila ou gila. É uma abóbora que fica tudo em fio, não é? Ela é... Antigamente, davam aos animais estes ingredientes. Estás a ver a riqueza deles e eles... Durante uns tempos, utilizou-se. Depois desprezou-se e agora estamos outra vez a valorizar, de alguma forma. E espero que... Que por muito tempo, cada vez mais, não é? Muito bem. E assim está? Feito? E assim está o bolo, este bolo, que é muito simples, não é? É muito simples e... E é mesmo muito aromático. Eu espero tal como a courgette, que as pessoas sentiram... Ui, não gostei, era uma coisa. Que gostaram. Que também experimentem e depois digam alguma coisa, porque acho que... Vai ao forno depois, a 180 graus. Durante, mais ou menos, uns 20 minutos. E estas amandas é para decoração? Depois é para decorar. Simples. Hoje nem sequer vais aí com o dedo para experimentar. Já fui ali. Ah, já? Já. Gostas do bolo da madeira? Do bolo da madeira? Aquele mais escolhoso. Não tenho ideia. O bolo de mel, como tem o molasso de cana... Vou experimentar este fim de semana. Ah, é? Ah, então experimenta, vais gostar. O molasso de cana... Este bolo lembra muito o bolo de mel, por causa do molasso. Pronto, e vou então colocar no forno. Para cozinhar. Muito bem. Então já voltamos aqui. Sim, já. E aproveito para ir... Não sei se sabes, se gostas, até para mostrar os teus cozinhados. Vamos aprender com o Vasco, que não está a casa das redes sociais, mas que nos enviou um vídeo para nos ensinar a fazermos vídeos com smartphones. O meu avental. O meu avental foi um presente da Mónica e não só. Também da ProChef. Assim é que é. Então não preciso... Já está pronto. Já não vou cozinhar. Já não vais cozinhar. Pois é, então. Olha, ele está ainda no forno, não é? Mas vai começar a cheirar, não é? Mas vai precisar antes do tempo, não é necessário. E este já está aqui pronto. Tinhas razão quando se estes ficar assim com um louco meio de brownie. Não é? Fica-se um brownie. Então engana bem, não é? Engana muito bem. Engana para comer, pelo menos. Olha, e vou aqui tirar estas pontinhas. Para depois empatarmos então e pôrmos aí e tirar só aqui estas pontinhas. Tiago, o Tiago faz anos, hoje devias descer para comeres um bocadinho do seu bolo de anos. Ah, é? É o Tiago que faz a som. Vou dividir aqui. Dá para todos provarem. Já o chamei ontem, ele não quis vir. Hoje também não quer. Vem num intervalo. Vamos então partir isto aqui. Quanto tempo no forno? 20? 20 minutos. É rápido também, não é? Aquele já deve estar praticamente também. Agora estou cheio de... E já se sente aqui um cheirinho da canela. Fazemos aqui. Muito bem. Pronto, e agora vou... Um pouquinho de acabamento. Hummm... Vamos lá para... Hummm... Para mais... Mais sequinha. Mas amendoza é o mesmo apelar de... Doce português. Uhum. É isso, eu vou botar lá. É alfarroba e chila. Não é? Para quem gostar dos ingredientes. Já vou tirar as fotografias, isto. Tenha calma. Tenha calma. Ainda falta? Ou ainda estamos em cima? Não! Ah! Temos 10 minutos. Ah, então posso... Temos a sentar, só por causa disso. É para eu pôr aqui bonito. Então está bem. Vou acabar aqui. Quem quiser vir aprender a fazer mais massas diferentes e tiver com curiosidade e quiser aprender dicas e técnicas também, este fim de semana tenho a formação certinha para eles. Que é massas e recheios para bolos. Onde? No Porto. No Porto? Estou aqui no Porto, fazes? No São Luís. Ah, quer dizer... Sem chocolate, sem açúcar refinado. Sem açúcar refinado. Podem fazê-lo, se não colocarmos a chila. Não! Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. O bebê de vaca no Porto, não é? Uma pessoa nunca sabe. Muito bem. Já está? Já está. Boa. Muito bem. Mais uma receita. Espetacular. Tens recebido mensagens? Sim. A sério? As pessoas vão comunicando e que gostam de experimentar. E vão experimentando, não é? Gostam de experimentar e vão me mandando fotografias. Muito bem. Mónica, muito obrigada pelo presente. Muito obrigada por mais uma receita espetacular. Foi um prazer receber-te de novo. É sempre assim. Tens... Tens...